Como pude acreditar que eu tava na tua mão e esse jogo eu não ia virar Pensou que eu ia ser só teu, me enganou, se enganou, novinha, agora quem não quer sou eu Tudo bem, prazer, prometo que eu não vou te negar É só chamar no zap e depois brota, eu vou te dar tesão, muito prazer O amor que eu tinha por você, se tornou vontade de foder Então vem sua gostosa, vou te deixar vogosa, comentei a piroca e depois vou cair fora O amor que eu tinha por você, se tornou vontade de foder Então vem sua gostosa, vou te deixar vogosa, comentei a piroca e depois vou cair fora Como pude acreditar que eu tava na tua mão e esse jogo eu não ia virar Pensou que eu ia ser só teu, me enganou, se enganou, novinha, agora quem não quer sou eu Tudo bem, prazer, prometo que eu não vou te negar É só chamar no zap e depois brota, eu vou te dar tesão, muito prazer O amor que eu tinha por você, se tornou vontade de foder Então vem sua gostosa, vou te deixar vogosa, comentei a piroca e depois vou cair fora O amor que eu tinha por você, se tornou vontade de foder Então vem sua gostosa, comentei a piroca e depois vou cair fora